Falando um pouco sobre a união da comunidade, eu, pra mim, a nossa união aqui é muito importante, porque dentro de 40 famílias, hoje nós temos todos unidos, né? E pra nós fazer hoje um trabalho, hoje não vai só um nem dois, hoje vai de 30, 35 pessoas. Dentro de nove comunidades, a nossa unida aqui sempre é a nossa, a nossa comunidade. Pra mim, eu sinto muito orgulhoso por isso. É por isso que hoje o fundo da solidariedade Açaí tá aí, de muita união, de muita garra e muita força. Eu nunca vi o Régis arrumado assim, desse jeito. O Régis tem que arrumar desse jeito, Régis, pra arrumar o Régis. Régis, pra arrumar o Régis, pra arrumar o Régis.